Na Praça da Matriz, em Porto Alegre, solidária aos professores, aos alunos que vêm para a rua reivindicar mais investimentos na educação. É lamentável que o governo Sartori, parceiro de salário dos professores, não refasse recursos, nem sequer para a merenda escolar das escolas. Isso obrigou os alunos a ocupar esses estabelecimentos, os professores fazerem greve e protestarem aqui, em frente ao Palácio Piratini e em frente à Assembleia Legislativa, para que o projeto de lei 44, que visa terceirizar o serviço da educação, da saúde e da segurança, que ele não passe. Por isso eu estou junto com aqueles que lutam pela educação pública de qualidade.